Um posto de combustíveis da cidade de Santana do Paraíso foi alvo de um assalto na madrugada dessa quarta-feira. Duas pessoas, sendo uma delas armada com uma faca, roubaram dinheiro e maços de cigarro. Ei, Alessandra, meu Deus do céu! Bonico, esse assalto foi no posto de combustíveis que fica na Avenida Piquiarana, no bairro Jardim Vitória, em Santana do Paraíso. A polícia apurou que dois homens chegaram a pé e armados com faca renderam ali o frentista no momento em que esse homem fechava o caixa do posto de combustíveis. Os homens levaram aproximadamente 300 reais, isso depois de agir ali com muita violência psicológica e muita ameaça de morte a essa vítima. Os criminosos, eles continuam sendo procurados pela polícia, lembrando que qualquer informação pode ser repassada, pode ajudar a polícia a encontrar esses criminosos. Os canais oficiais são 190 e 181 e a pessoa não precisa se identificar. Nico, eu volto com você. Informação. É, Alessandra, eu fico aqui pensando, a turma que trabalha como frentista, como atendente de imposto de combustíveis, como é que passa tormento, né? É, é, temos que respeitar muito essa categoria, viu? É, a pessoa chega lá com a faca, é um assalto. Ah, eu, hein? Obrigado, viu, Alessandro. Passe para Santana do Paraíso, né?